Tá confortável, sobrinho. Tá, agora tá, porque minha coluna deixou de ser uma consoante e virou uma vogal, né, tio? Minha coluna era um S, agora tá um I. Vem cá, você quer que eu ligue o ventilador, Américo? Liga na velocidade média, porque senão o vento ressegue a minha garganta. Então liga aí, Astolfo. Mas depois eu vou descontar a eletricidade que você tá usando e o seu salário, tá? Não, não liga não, tio. Não liga não, porque tudo é taxado aqui, até o ar que eu respiro. Claro. Eu vou prender respiração pra ver se eu ganho um desconto. Prende. Olá, bom dia a todos, boa tarde a todos. É aqui que tem um senhorzinho mau. É aqui que tem um senhorzinho dodói. Olha só, sirpa o meu bichinho com muito amor. Cuidado que o copo tá solto. Caramba, com muito amor? Com muito amor. Eu preferia ficar separado. Ah, Américo. Tá aqui o seu remédio, toma, anda. Mas cadê o comprimido, Luciana? Tá em gota, já pinguei tudo aqui. Anda lá, não tem pressão. Me ajuda, Cris. Claro que eu te ajudo, claro que eu te ajudo, cara. Vem cá. Diguti, guti, guti, guti. Bebe, bebe. Não acabou, bebe. Bebe tudo. Bebe mais um pouquinho. É quanto, Luciana? É todo o copo? Tudo, tudinho. Tudo, tudo, tudo. É, tudo, é mais não. Bom, Luciana, é muito ruim isso, Luciana. É ruim, né? Então, agora que você já tá medicado, eu vou pra rua fazer umas coisas, resolver uns negócios. Luciana, não demora não, porque eu tenho pouco tempo de vindo. Ô, meu Deus. Eu também acho, Luciana. Ô, meu Deus. Coitado, né? Coitado do meu criado, cara. Eu também acho, Cris, que ele tá... O que você acha que ele vai embora e vai deixar o cara assim, aqui, brother? Não faz isso. De tênis, na cama da minha dinda. Ainda nem tirou o sapato. Ai, gente, já volto, tá? Tchau. Já, tchau. Com a língua presa, né? Com a língua presa. Ó, mas fingindo doença, eu também fingi. Fingi que deu um remédio pra ele, que deu um chá bem amargo. Américo, o que é isso? Chegou no limite, viu? Será mesmo? Pelo tempo que eu te conheço, você já tinha que estar na quinta dose da vacina dos caôs do Américo. Olha, se tem uma coisa que eu aprendi no tribunal, é que homens só aprendem quando eles se sentem ameaçados. Verdade. Assim, tia da rua Pita, ameaçava andar de calcinho e sutiã na rua, se o marido dela não lavesse a jopa dela. Rapidinho ele aprendeu. Entendo? Falando nisso, olha isso aqui. Valter, marido de aluguel, fazendo tudo que seu marido não faz desde 2019. Que que é isso, gente? É o Valter, filho da Dona e meia, da rua aqui de cima. Ele é cocoboy. Era, agora ele é marido de aluguel. Só tá usando o mesmo panfleto. Agora ele trocou a chave de perna pela chave de penda. Tá sabendo, né? Vem cá, vocês acham que eu devo ligar mesmo? Liga. Liga sim, amiga. Claro que você tem que ligá-lo. Olha só, ele mora pertinho da sua casa. Você liga em 20 minutos, ele vai chegar lá. Mas quer saber? Eu vou ligar mesmo. O Américo tá merecendo armamento pesado. E pelo que eu tô vendo aqui na foto, ele vem é de bazuca. Conhece, amiga? Eu vi ele, ele era curumim criança, desde pequena. Ai, meninas, vou ligar ou não vou ligar? Liga ou não liga? Liga, 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 liga. Alô, Valter? Ah, então, eu queria saber se você tem um horário hoje na sua agenda. Tá, então... Pede pacote pro dia todo. Daqui a pouco eu te passo as informações, tá? Tá bom, tchau. Ai, vai, 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 vai. Tem um horário hoje. Se você falar uma, tá com o bússu tudo suado. Ai, gente. Vou te pegar agora. Tá pronto, tá? Governada.